Música Hoje eu estou aqui com o Petro Jamaica E com o padre Washington Eltia em Dublin Pela primeira vez Pela primeira vez em Dublin Música Mas vocês estão fazendo turnê aqui pela Europa, né? Estamos, estamos Começamos na quinta-feira passada em Amsterdã E está sendo o maior sucesso Estou sabendo que está super lotado Estou sendo muito bom A gente está sendo tão feliz com o resultado Porque a gente ficou muito tempo sem fim Chega pra lá Música 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 Tchau, tchau.